Este é um acampamento de verão em Morjord, na Hungria. A atividade do dia, aulas de tiro com o fuzil AK-47. É a primeira vez que muitos dos jovens de 11 a 22 anos usam uma arma. Eles experimentam um pouco da sensação de uma vida militar e são cobrados como verdadeiros soldados. Damos um treinamento militar de verdade, em um nível básico. Eles têm testes de resistência física, corrida pela manhã e outros exercícios. Ao longo do dia, ouvem militares de várias unidades e recebem novas tarefas. A ordem do dia é disciplina. Qualquer mau comportamento é punido, por exemplo, com flexões. O regime é puxado, mas é justamente isso o que atrai os adolescentes. Gosto de disciplina. Você tem de deixar tudo arrumado, seguir ordens, obedecer e sempre pedir permissão para tudo. As lições, tanto práticas quanto teóricas, são dadas por diferentes segmentos do exército. Um incentivo para futuros membros das forças de segurança do país. Depois deste acampamento, que proporciona uma experiência militar com treinos e exercícios, espero que busquem escolas direcionadas para a formação da polícia e de oficiais que zelam pelo cumprimento da lei. Todo verão, mais de 400 jovens, incluindo garotas, deixam as férias de lado para entrar na linha. Uma maneira de descobrir uma vocação na prática.